O que acontece com a maioria dos casais que tem problemas? Ou mesmo quando acontecem algumas briguinhas, alguns desentendimentos. Casais que divorciam, seja do problema menor ao problema maior. O que normalmente acontece? O que acontece é o que acontece com todas as relações humanas. Que nós somos muito mais hábeis para enxergar o erro do outro, os erros dos outros, do que os nossos. Somos muito hábeis a respeito disso. Eu tenho certeza se você tiver de dar uma lista de defeitos ou de falhas do seu cônjuge, não vai demorar muito para você falar. Mas para dar uma lista de falhas a seu respeito, você vai demorar um pouquinho mais. É normal, é natural. Nós olhamos para frente, nós olhamos para o que está fora, normalmente não olhamos para o que está dentro. E mesmo quando olhamos no espelho, vemos só a roupa, vemos só a aparência, não vemos o que está aqui dentro, o comportamento. Então, o grande erro dos casais, das pessoas que querem consertar os problemas de relacionamento, é culpar o outro. Culpar, falar o que está errado com o outro. Quando o outro traz uma reclamação, ao invés de ouvir a reclamação, a pessoa pensa logo em outras reclamações para compensar os defeitos próprios. Se ela chega e fala, poxa você mentiu, você falou algo para mim que não estava correto. Ele vai logo lembrar de uma situação em que ela fez a mesma coisa, ou pior, vai falar, mas você também fez isso e isso e aquilo. E fica nesse jogo de vai e vem. Então, isso eu não preciso falar para você que não leva a lugar nenhum. Essa comparação de falhas, a comparação de erros, ou você exaltar as suas virtudes, porque você tem virtudes, você gosta de olhar para as suas virtudes, e comparar as suas virtudes com os defeitos do outro. Olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu nunca, você sabe que eu nunca falo mentira, que eu sempre falo a verdade para você, mas você, aí você compara com a falha do outro. Então, isso é um exercício fútil, fútil. A única coisa que isso traz para o casal é frustração, frustração, não resolve absolutamente nada. Até porque isso parte do princípio falho, que você pode mudar a outra pessoa apontando os erros dela. Isso não acontece. Nós não podemos mudar ninguém. Nem Deus pode nos mudar, sabia disso? Você sabia que Deus não pode nos mudar? Deus não pode nos mudar, gente. Deus nos dá o quê? A palavra dele. Se nós ouvirmos, cremos nela e decidirmos aceitá-la, nós mudamos, com a ajuda dele. Mas se nós não quisermos, ele não força ninguém a mudar. Então, se Deus não faz, desista de tentar mudar a outra pessoa. O que você deve fazer, ao invés de tentar mudar a outra pessoa, é olhar para você e fazer a seguinte pergunta. Para você mesmo. O que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia, neste relacionamento, em relação ao meu cônjuge, fazer diferente do que eu tenho feito? O que eu poderia fazer melhor? O que eu poderia deixar de fazer que eu sei que está errado? Ou passar a fazer que eu não tenho feito? E isso é muito mais produtivo. E vai ter um resultado muito mais rápido no seu casamento. E isso, sim, vai ajudar, vai incentivar a outra pessoa a querer mudar. Essa pergunta, a pessoa tem que se olhar. Ela tem que se avaliar. E, normalmente, a pessoa não faz isso porque ela está olhando para a outra. Eu cometi esse erro. Por muitos e muitos anos eu cometi esse erro. Não só com o Renato, mas com o meu filho também. Eu olhava para o erro deles e eu não olhava o meu erro. Isso é muito comum. E, quando a gente não olha, não se enxerga, a gente não se avalia. A gente até sabe, quando você falou, né? Fala aí os seus erros. Eu saberia falar os meus erros. Mas eu teria uma razão por eles. Então, por exemplo, eu era ciumenta com o Renato. Você tinha uma razão para ser ciumenta. Eu sou ciumenta porque o Renato não me dá atenção. Então, a gente sempre tem uma justificativa por ser daquele jeito. Porque a gente não está olhando para a gente. E, quando eu comecei a olhar para mim, eu vi que eu era ciumenta porque eu era insegura, porque eu tinha outros problemas. Esses problemas vieram antes do Renato. Estavam dentro de mim. Então, eu pude mudar. Eu pude ver, não, então eu sou assim porque eu penso assim, porque aquilo aconteceu e tal. Então, eu pude resolver o meu problema. Quando eu resolvi o meu problema, o Renato, ele não estava me dando tanta atenção quanto hoje. Hoje ele me dá bastante atenção. Mas ele, no início, quando eu mudei, ele não tinha mudado ainda. Mas eu mudei. Então, a minha mudança não foi porque ele mudou. Foi porque eu resolvi o meu problema principal. Então, quando você olha para você mesmo, quando você se avalia, você tem como resolver problemas que ninguém pode resolver por você. Deus conhece esses problemas. Deus vê esses problemas. Deus sabia das minhas inseguranças. Mas por que que todos esses anos, os anos que eu passei problemas no meu casamento, ele não me mostrou? Ele mostrou. Só que eu cometi o erro que muitos casais comem. Eu ia para Deus pedir para ele resolver o Renato. Eu estaria aqui na frente falando, meu Deus, muda o Renato. Muda o Renato. Eu não queria, eu não queria, eu não achava que eu tinha um problema. Eu achava que eu tinha problema por causa do Renato. Então, Deus não podia falar comigo. Deus não podia me mostrar. Como é que ele vai resolver um problema que você não quer enxergar? Como é que ele vai te ajudar numa coisa que você não quer pensar nisso? Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não sabe pedir. Porque a gente, às vezes, está pedindo uma coisa. Não é isso, minha filha. E Deus está falando assim, não é isso que você precisa. Não é aí que você vai resolver o seu problema. Seu problema não está no seu marido ou na sua esposa. O seu problema está em você. Se você resolver o seu problema, você não vai mais ter problema com ele. O Renato, ele era deficiente em atenção. Era. Ele não era muito atencioso. Não dava muita atenção, falava muito, conversava muito. Ele tinha essa deficiência. Mas isso foi resolvido assim, ó. Depois que eu mudei, eu me tornei uma pessoa diferente que incentivou o Renato a mudar. Então, a mudança do Renato não foi assim, ah, ele fez um propósito. Não, eu vou lá fazer, Deus vai mudar. Não. A minha mudança incentivou. Às vezes, você está aí lutando pelo seu marido. Às vezes, ele nem está aqui hoje. Ele nem está aqui hoje. Você gostaria que ele estivesse aqui. Mas ele não vem no tempo. E você só fica pedindo, meu Deus, muda o meu marido. Toca no coração do meu marido. E, às vezes, o problema está em você. Você não tem incentivado o seu marido a mudar com a sua mudança. Você continua a mesma pessoa. Insegura, ciumenta, carente, conflitos interiores, traumas, complexos. Você tem pensamentos de, sabe, superioridade. Você é um homem orgulhoso. Você é uma mulher que quer ser independente. Você não quer ouvir. Você não acha, você sempre tem que estar por cima. Você acha que você sabe tudo. Tudo isso são problemas seus. São seus problemas. Então, não coloque o problema nele. Não coloque o problema nos filhos. Você tem que resolver os seus problemas. Mas você vai resolver quando você parar de ficar olhando para eles e olhar para você. Se avaliar, foi o que eu fiz. A minha mudança como pessoa, como a Cristiane 2.0. Aliás, 1.0. Hoje eu já sou 2.0. A 1.0. A minha mudança foi essa. Mas aí sim, Deus pôde falar comigo. Aí sim. Aí sim. Eu ouvi o que Deus tinha para... Ele me ensinou a mudar. Aí sim, Ele me ensinou a me valorizar. A me amar. Ele me ensinou tudo isso. Mas porque eu comecei a olhar para mim. Então, esse é o segredo. Parei de olhar para o Renato. Comecei a olhar para mim. O Renato começou a olhar para mim também. É porque é difícil você olhar para uma pessoa que toda vez que você olha, ela espeta os teus olhos. Você não quer mais olhar. É ou não é? Você chega perto. Um, dá uma no olho. E você... Quando eu passei a olhar e vi que ela não estava mais espetando os meus olhos, mas estava ocupada com os erros dela e começou a melhorar como pessoa, naturalmente, naturalmente, isso também é natural do ser humano. Assim como é natural você ver os erros dos outros, né? Também é natural quando você está ao lado de alguém que está melhorando, que está avançando na vida, progredindo, independente de você, é natural você também correr atrás para não ficar para trás. É natural. Se no teu trabalho, por exemplo, você trabalha com pessoas que estão sempre se esforçando para ser melhor, você também vai se esforçar para ser melhor. Porque a melhoria delas força você a ser melhor, senão você vai ficar para trás. Não é diferente no casamento se o teu marido, se você, esposa ou marido, estiver melhorando como pessoa, independente do seu cônjuge. Olha, eu vou trabalhar no meu temperamento, eu vou trabalhar na minha vida espiritual, eu vou trabalhar no meu caráter, eu vou melhorar como pessoa, porque eu não me julgo já perfeito. Eu sei que eu tenho muito a melhorar, então eu vou trabalhar em mim. Você naturalmente vai começar a avançar. O que vai acontecer com a outra pessoa? Ela vai ficar para trás. E ninguém quer ficar para trás. Então, isso funciona mais do que você ficar apontando os erros do outro. Toma aqui, isso aqui, não dá. Então, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer melhor? Aí comece pequeno, não precisa, tem que mudar muita coisa. Pouco a pouco, vai mudando um pouquinho. Que você, na força de uma mudança pequena, você vai conseguindo fazer as mudanças maiores. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri